Seguimos juntos para o estudo, a leitura do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Humberto de Campos. Vamos ver hoje o capítulo 1 e 2. Capítulo 1. O Coração do Mundo O mundo político e social do Ocidente encontra-se exausto. Desde as pregações de Pedro, o Eremita, até a morte do rei Luís IX, diante de Túnis, acontecimento que colocara um dos derradeiros marcos nas guerras das cruzadas. As sombras da Idade Medieval confundiram as lições do Evangelho, ensanguentando todas as bandeiras do mundo cristão. Foi após essa época, no último quartel do século XIV, que o Senhor desejou realizar uma de suas visitas periódicas à terra, a fim de observar os progressos de sua doutrina e de seus exemplos no coração dos homens. Anjos e tronos lhe formavam a corte maravilhosa dos céus à terra. Foi colocado outros símbolos na escada infinita de Jacó, formado de flores e de estrelas cariciosas, por onde o Cordeiro de Deus transpôs as imensas distâncias, clarificando os caminhos cheios de treva. Mas, se Jesus vinha do coração luminoso das esferas superiores, trazendo nos olhos misericordiosos a visão dos seus impérios resplandecentes e na alma profunda o ritmo harmonioso dos astros, o planeta terreno lhe apresentava ainda aquelas mesmas veredas escuras, cheias de lama da impenitência e do orgulho das criaturas humanas, e repletas dos espinhos, da ingratidão e do egoísmo. Em balde, seus olhos compassivos procuraram o ninho doce do seu evangelho e em vão procurou o Senhor, os remanescentes da obra de um de seus últimos enviados à face do orbe terrestre. No coração da Úmbria, haviam cessado os cânticos de amor e de fraternidade cristã. De Francisco de Assis, só haviam ficado as tradições de carinho e de bondade. Os pecados do mundo, como novos lobos de Gúbio, haviam descido outra vez das selvas misteriosas das iniquidades humanas, roubando às criaturas a paz e aniquilando-lhes a vida. — Elio? — disse a voz suave e meiga do mestre a um dos seus mensageiros, encarregado dos problemas sociológicos da terra. — Meu coração se enche de profunda amargura, vendo a incompreensão dos homens no que se refere às lições do meu evangelho. Por toda parte, é luta fratricida, como o povo de infinitos tentáculos a destruir todas as esperanças. Recomendei-lhes que se amassem como irmãos e os vejo em movimentos impetuosos, aniquilando-se uns aos outros como caíns desvairados. Todavia, replicou o emissário solícito, como se desejasse desfazer a impressão dolorosa e amarga do mestre. Em esses movimentos, senhor, intensificaram as relações dos povos da terra, aproximando o Oriente e o Ocidente para aprenderem a lição de solidariedade nessas experiências penosas. Novas utilidades da vida foram descobertas. O comércio progrediu, além de todas as fronteiras, reunindo as pátrias do orbe. Sobretudo, devemos considerar que os príncipes cristãos, empreendendo as iniciativas daquela natureza, guardavam a nobre intenção de velar pela paisagem deliciosa dos lugares santos. — Mas, retornou tristemente a voz compassiva do Cordeiro, qual o lugar da terra que não é santo? — Em todas as partes do mundo, por mais recônditas que sejam, paira a bênção de Deus, convertida na luz e no pão de todas as criaturas. Era preferível que Saladino guardasse, para sempre, todos os poderes temporais da Palestina, a que caísse um só dos fios de cabelo de um soldado, numa guerra incompreensível, por minha causa? — E, em todos os tempos, deve ser o do amor e da fraternidade universal. — É como se a sua vista devassasse todos os mistérios do porvir, continuou. — Infelizmente, não vejo, senão, o caminho do sofrimento para modificar tão desaladora situação. Aos feudos de agora, seguir-se-ão as coroas poderosas, e depois essa concentração de autoridade e de poder, serão os embates da ambição, da carnificina, da inveja, da felonia, pelo predomínio do mais forte. A amargura divina empolgara toda a formosa assembleia de querubins e arcanjos. Foi quando Eliu, para renovar a impressão ambiente, dirigiu-se a Jesus com abrandura e humildade. — Senhor, se esses povos infelizes, que procuram na grandeza material uma felicidade impossível, marcham irremediavelmente para os grandes infortúnios coletivos, — Visitemos os continentes ignorados, onde espíritos jovens e simples aguardam a semente de uma vida nova. Nessas terras, para além dos grandes oceanos, poderias instalar o pensamento cristão dentro das doutrinas do amor e da liberdade. E a caravana fulgurante, deixando um rastro de luz na imensidade dos espaços, encaminhou-se ao continente, que seria, mais tarde, o mundo americano. O Senhor abençoou aquelas matas virgens e misteriosas, enquanto as aves lhe homenageavam a inefável presença com seus cantares harmoniosos. As flores se inclinavam nas árvores ciclópicas, aromatizando-lhes as eterizadas sendas. O perfume do mar casava-se ao oxigênio agreste da selva bravia, impregnando todas as coisas de um elemento de força desconhecida. No solo, eram os selvículas humildes e simples, aguardando uma era nova com o seu largo potencial de energia e bondade. Cheio de esperanças, emociona-se o coração do mestre, contemplando a beleza do sublimado espetáculo. — Elio, — pergunta ele, — onde fica, nestas terras novas, o recanto planetário do qual se enxerga, no infinito, o símbolo da redenção humana? — Esse lugar de doces encantos, mestre, de onde se vêem, no fundo, as homenagens dos céus aos vossos martírios na terra, fica mais ao sul? — Quando, no seio da paisagem repleta de aromas e de melodias, contemplavam as almas santificadas dos orbes felizes na presença do cordeiro, as maravilhas daquela terra nova, que seria mais tarde o Brasil, desenhou-se no firmamento, formado de estrelas rutilantes, no jardim das constelações de Deus, o mais imponente de todos os símbolos. — Mãos erguidas ao alto, como se invocasse a bênção de seu pai para todos os elementos daquele solo extraordinário e opulento — exclama, então, Jesus. — Para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. — Sob esses céus, são entourados os sanos mais ternos da misericórdia do Pai Celestial. — Tu, Elio, te corporificais na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. — Instituirás um roteiro de coragem para que sejam transpostas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários, que separam o velho mundo das Américas. — Instalaremos aqui uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa, glorificando os seus esforços na oficina de Deus. Aproveitaremos o elemento simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes dessas terras novas, e, mais tarde, ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos o pedestal de solidariedade do povo e fraterno que aqui florescerá, no futuro, a fim de exaltar o meu evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Aqui, Elio, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. Consoante a vontade piedosa do Senhor, todas as suas ordens foram cumpridas integralmente. Daí, alguns anos, o seu mensageiro se estabelecia na Terra, em 1394, como filho de D. João I e do Dona Felipa de Lencastre. E foi o heróico infante de Sagres que operou a renovação das energias portuguesas, expandindo as suas possibilidades realizadoras para além dos mares. O elemento indígena foi chamado a colaborar na edificação da Pátria Nova. Almas bem-aventuradas pelas suas renúncias se corporificaram nas costas da África, flagelada e oprimida, e juntas a outros espíritos em prova, formaram a falange abnegada que veio escrever na Terra de Santa Cruz. Não é à toa que ela tem esse nome, não é? Com os seus sacrifícios e com os seus sofrimentos, um dos mais belos poemas da raça negra em favor da humanidade. Foi por isso que o Brasil, onde confraternizam hoje todos os povos da Terra, e onde será modelada a obra imortal do Evangelho do Cristo, muito antes do tratado de Tordesilhas, que fincou as balizas das possessões espanholas, trazia já, em seus contornos, a forma geográfica do coração do mundo. Aqui vem uma nota da editora. O autor preferiu a forma árabe, Elil, em vez da Iléu, forma hebraica, geralmente usada. Capítulo 2 A Pátria no Evangelho D. Henrique de Sagres abandonou as suas atividades na Terra em 1460. Estava realizado, em linhas gerais, o seu grande destino. Da sua casa modesta em Vila Nova do Infante, onde se encontra ainda hoje uma placa comemorativa como perene homenagem ao grande navegador, desenvolverá ele, no mundo inteiro, um sentimento novo de amor ao desconhecido. Desde a expedição de Ceuta, o Infante deixou transparecer em vários documentos que se perderam nos arquivos da Casa de Avis, que tinha a certeza da existência das terras maravilhosas, cuja beleza haviam contemplado nos seus olhos espirituais, no passado longínquo. Toda a sua existência de abnegação e escetismo constituía uma série de relâmpagos luminosos do seu mundo nas suas recordações. A prova de que os seus estudos particulares falavam da Terra desconhecida é que o mapa de André Bianco, datado de 1448, mencionava uma região fronteira à África. Para os navegadores portugueses, portanto, a existência da Grande Ilha Austraus já não era assunto ignorado. Novamente, no além, o antigo mensageiro do mestre não descansou, chamando a colaborar com ele numerosas falanges de trabalhadores devotados à causa do Evangelho do Senhor, procura influenciar sobre o curto reinado de Dom Duarte, estendendo com os seus cooperadores essa mesma atuação ao tempo de Dom Afonso V em lograr uma ação decisiva a favor das empresas esperadas. Aproveitando o sonho geral dos tesouros das Índias, a personalidade do infante se desdobra com o objetivo de descortinar o continente novo ao mundo político do Ocidente. Enquanto a sua atuação encontra fraco eco junto às administrações de sua terra, o povo de Castela começa a preocupar-se seriamente com as ideias novas, lançando-se à disputa das riquezas entrevistas. eleva-se então ao poder de Dom João II, cujo reinado se caracterizou pela providência e pela energia realizadora. Junto do seu coração, o emissário invisível encontra grandes aspirações, irmãs das suas. O príncipe perfeito torna-se o dócil instrumento do mensageiro abnegado. A mesma sede de além se devora o pensamento. Expedições diversas se organizam. O castelo de São Jorge é fundado por Diogo de Azambuja na costa da mina. Diogo Cão descobre toda a costa de Angola por toda a parte sobre o olhar protetor do grande rei. Aventuram-se os expedicionários. Mas o espírito em todos os planos e circunstâncias da vida tem de sustentar as maiores lutas pela sua purificação suprema. Entidades atrasadas na sua carreira evolutiva se unem contra as realizações do príncipe lustre. Depois do desastre no campo de Santarém no qual o filho perde a vida em condições trágicas surgem outras complicações entre a sua direção justiceira e os nobres da época. E D. João II morre envenenado em alvor no ano de 1495. Todavia os planos da escola de Sagres estavam consolidados com a ascensão de D. Manuel I primeiro ao poder dava-se mais se fez para atingir nada mais se fez para atingir o fim de uma longa e laboriosa preparação. Em 1498 Vasco da Gama descobre o caminho marítimo das Índias e um pouco mais tarde Gaspar de Corte Real descobre o Canadá. Todos os navegadores saem de Lisboa com instruções secretas quanto à terra desconhecida que se localizava fronteira ou seja em frente à África e que já havia sido objeto de protesto de D. João II contra a bula de Alexandre VI que pretendia impor-lhe restrições ao longo do Atlântico por sugestão dos reis católicos da Espanha. No dia 7 de março de 1500 preparada a grande expedição de Cabral ao novo roteiro das Índias todos os elementos da expedição encabeçados pelo capitão Mor visitaram o passo de Alcaçova e na véspera do dia 9 dia este em que se fizeram ao mar imploraram os navegadores a bênção de Deus na ermida do Restelo pouso de meditação que a fé sincera de D. Henrique havia edificado. Tejo estava coberto de embarcações engalanadas e entre manifestações de alegria e de esperança exaltava-se o pendão glorioso das Quinas. No oceano largo o capitão morto considera a possibilidade de levar a sua bandeira à terra desconhecida do hemisfério sul. O seu desejo cria a necessidade necessária e a ambientação ao grande plano do mundo invisível. Henrique de Sagres aproveita essa maravilhosa possibilidade. Suas falanges e navegadores do infinito se desdobram nas caravelas embandeiradas e alegres. Aproveitam-se de todos os ascendentes mediúnicos. As noites de Cabral são povoadas de sonhos sobrenaturais e insensivelmente as caravelas inquietas cedem ao impulso de uma orientação imperceptível. No caminho das Índias são abandonados e em todos os corações há uma angustiosa expectativa. O pavor do desconhecido empolga a alma daqueles homens rudes que se viam perdidos entre o céu e o mar nas imensidades do infinito. Mas a assistência espiritual do mensageiro invisível que de fato era ali o divino expedicionário derrama um claror de esperança em todos os ânimos. As primeiras mensagens da Terra próxima recebem-nas com alegria indizível. As ondas se mostram agora a miúde com a concha caprichosa de folhas e flores e perfumes. Avistam-se os píncaros elegantes da plaga do cruzeiro e em breves horas Cabral e sua gente se reconfortam na praia extensa e acolhedora. Os naturais os recebem como irmãos muito amados. A palavra religiosa de Henrique Soares de Coimbra eles a ouvem com veneração e humildade colocam suas habitações rústricas e primitiva disposição do estrangeiro e reza a crônica de Caminha que Diogo Dias dançou com eles nas areias de Porto Seguro celebrando na praia o primeiro banquete de fraternidade na terra de Vera Cruz. A bandeira das quinas desfrauda-se então gloriosamente nas plagas da terra abençoada para onde transplantaram Jesus a árvore do seu amor e da sua piedade e no céu celebra-se o acontecimento com grande júbilo Assembleias espirituais sobre as vistas amorosas do Senhor abençoam as praias extensas e claras e as florestas serradas e bravias Há um contentamento intraduzível em todos os corações como se um pombo simbólico trouxesse as novidades de um mundo mais firme após novo dilúvio Henrique de Sagres o antigo mensageiro do Divino Mestre rejubila-se com as bênçãos recebidas do céu mas de alma alarmada pelas emoções mais carinhosas e mais doces confia o Senhor as suas vacilações e os seus receios Mestre diz ele graças ao vosso coração misericordioso a terra do Evangelho florescerá agora para o mundo inteiro dai-nos a vossa bênção para que possamos velar pela tua tranquilidade no seio da pirataria de todos os séculos temos Senhor que as nações ambiciosas matem as nossas esperanças invalidando as suas possibilidades e destruindo os seus tesouros Jesus porém confiante por sua vez na proteção de seu pai não hesita em dizer com certeza e alegria que traz em si Elio afasta essas preocupações e receios inúteis a região do cruzeiro onde se realizará a epopeia do meu Evangelho estará antes de tudo ligada eternamente ao meu coração as injunções políticas terão nela atividades secundárias porque acima de todas as coisas em seu solo santificado e exuberante estará o sinal da fraternidade universal unindo todos os espíritos sobre a sua volumosa extensão pairará constantemente o signo da minha assistência compassiva e a mão prestigiosa e potentíssima de Deus pousará sobre a terra de minha cruz com infinita misericórdia as potências imperialistas da terra esbarrarão sempre nas suas claridades divinas e nas suas ciclópicas realizações antes de o estar a dos homens é a do meu coração que ela se encontra ligada para sempre nos seus imensos nos céus imensos havia clarões estranhos de uma benção divina no seu sólho de estrelas e de flores o supremo senhor sancionara por certo as bondosas promessas de seu filho e foi assim que o minúsculo Portugal através de três longos séculos embora preocupado com as fabulosas riquezas das índias pôde conservar contra flamengos e ingleses franceses e espanhóis a unidade territorial de uma pátria com oito milhões e meio de quilômetros quadrados e oito mil quilômetros de costa marítima nunca houve exemplo como esse em toda a história do mundo as possessões espanholas se fragmentaram formando cerca de vinte repúblicas diversas os estados americanos do norte devem sua posição territorial as anexações e as lutas de conquista a Lusiana o Novo México Alasca Califórnia o Texas o Oregon surgiram depois da emancipação das colônias inglesas só o Brasil conseguiu manter-se uno e indivisível na América entre os embates políticos de todos os tempos é que a mão do senhor se alça sobre a sua longa extensão e sobre as suas prodigiosas riquezas o coração geográfico do orbe não se podia fracionar é meus amigos a gente não entende uma série de fatos que ocorreram no Brasil não é verdade é nós falaremos mais a respeito no futuro nós falaremos mais eu fico muito feliz de estar podendo ler esse livro que nos traz tanta esperança no futuro eu aguardo a todos com muito carinho nos próximos capítulos um abraço e aí e aí O que é isso?